Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios referentes ao folheto do aulão sobre angústia de Graciliano Ramos. Ah, você ainda não está participando dessas aulas? Veja bem o que eu acabei de falar. Ainda não está participando, mas dá, dá, dá para participar delas, tá? Veja aqui nesse videozinho informações sobre como participar dessas aulas e aproveita que elas ainda estão gravadas. Vai lá, vai lá! A primeira questão é da Fulvest. Ela pega três textos interessantes. O primeiro vocês leram do grande crítico Benedito Nunes, aprendi muita coisa com ele, né? E ele fala de uma coisa super interessante sobre a qualidade dos textos literários. Basicamente ele fala isso, ó. O texto literário, ele nos tira da realidade, porque é um texto de fantasia, ele vai falar de um mundo ficcional. Pensa, por exemplo, em Harry Potter. Quando você assiste Harry Potter, O Senhor dos Anéis, né? Lord of the Rings, Star Wars, você sai da realidade. Só que olha que interessante, tem um bate e volta. No instante que você sai da realidade, você acaba entrando em contato com coisas que representam o nosso mundo real. E é o que acontece, quando a gente volta da leitura, quer dizer, a gente tem contato de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, alegórica, né? Com o nosso mundo real, por meio da ficção que é da literatura. Quando a gente volta para o nosso mundo real, a gente volta muito mais consciente, muito mais crítico sobre o nosso mundo real, graças ao texto literário. Então você vai lá para Harry Potter, você vai ter aquela crítica sobre o neonazismo, você vai para O Senhor dos Anéis, você vai ter a crítica sobre a revolução industrial, como ela destrói o nosso mundo. Você vai para Star Wars, você vai ter uma crítica sobre... Eu nunca esqueço aquele momento de Star Wars, em que vão entrar nos arquivos de uma fabricante de armas, né? E você vai ver que o que eles dizem, eles vêm de tanto para o inimigo, que é o Império, e como para a resistência. Quer dizer, quem mais lucra com a guerra são os fabricantes de armas. Não, peraí, peraí. Eu saí do mundo ficcional, quer dizer, eu saí do mundo real, caí na ficção, e o que eu estou vendo? Eu estou estudando sobre o mundo ficcional. Então, é esse bate-volta que o Benedito Nunes fala que é muito comum na ficção, na literatura. O segundo texto é o de Angústia, é um trecho em que o Luís da Silva, ele diz que, essa vidinha mesquinha, cretina, horrorosa dele, ele diz que gostaria muito de ler um romance fantástico, porque, olha, aquela característica que o romance fantástico tem de nos tirar da realidade. Só que um tema que é muito comum em todas as obras do Graciliano Ramos, é o que se chama de o tema do inferno, né? A personagem, ela não é capaz de sair desse mundo infernal, dessa angústia, dessa depressão, dessa coisa horrorosa que é a vida em que ela está. O próprio Luís da Silva diz, né? Então, eu gostaria de ler esses livros, né? Em que você tem, olha que interessante, em que as pessoas não andassem se magoando. Quer dizer, se eu quero um livro em que as pessoas não se magoam, o que eu estou revelando do meu mundo real? Eu estou no mundo em que as pessoas se magoam. Ele está magoado com a Marina, né? Veja, as pessoas não se traem. Quer dizer, ele foi traído. O mundo sem, as pessoas sem alma complicada. Quer dizer, que ele está no mundo em que a alma dele é complicada. E o terceiro texto é do Memórias do Cáss. Você lembra que a gente falou na aula que o Memórias do Cáss e o Angústia são livros, assim, mais ou menos da mesma época, né? Tem o mesmo contexto. Quando o Graciliano é preso, ele ainda não tinha feito a revisão final, nem inicial, do Angústia, né? Então, você tem esses dois livros. Aí ele é preso e tem todo o material. Ele já se inspira a escrever Memórias do Cáss. Por isso que esses dois livros são paralelos. Então, lá no Memórias do Cáss, ele vai falar sobre esse livro que ele acabou de escrever e que ainda não tinha feito a revisão. Romance desagradável, ó. Ele fala, nenhuma concessão ao gosto do público. Eu não fiz exatamente o que o público gosta. Bom, primeira questão, ela pergunta, o argumento de Benedito Nunes, em torno da natureza da literatura, que a gente acabou de explicar, leva a considerar que a obra só assume função transformadora. Quer dizer, eu saio do meu mundo, caio no mundo de ficção, terminei o meu livro, eu volto. Quando é que esse livro vai transformar, né? Será que a letra A estabelece um contraponto entre a fantasia e o mundo? Não é um contraponto. Lembra, eu vou para o mundo de ficção, mas, na verdade, eu estou enxergando de maneira metafórica, eu estou aprendendo de maneira metafórica o meu mundo. Então, não há essa contraposição em si, uma metaforização. Letra B, utiliza a linguagem para... Não é informar, eu vou ensinar o que eu vou. Não é simplesmente informar. É muito mais do que isso. É metaforizar, é alegorizar. Vamos ver a letra C. E isso não ajuda a transformar o mundo. Não basta apenas dizer o que é o mundo. Veja aí. Instiga no leitor uma atitude reflexiva. Não é só saber o que é o mundo, mas é refletir sobre esse mundo, né? Uma reflexão diante do mundo. É essa a ideia. É esse o grande trufo do texto literário, né? E o que está errado na letra D? Veja, oferece ao leitor uma compensação anestesiante. A fantasia vai me anestesiar, vai me afastar, vai me... Sabe o que é anestesiar? O mundo é doloroso, então tem uma coisa que eu não quero sentir as dores do mundo. Então eu vou estar anestesiado. Não há anestesia aqui. E sim, eu vou dar um material bastante crítico para encarar, enfrentar e entender o seu mundo. Letra B, errada. Letra E, conduz o leitor a ignorar o mundo real. Pelo contrário, existe ficção que faz isso. Mas não é essa que o Benedito Nunes está fazendo e o que a Angústia faz. Não faz com que eu ignore o mundo. Pelo contrário, eu vou enxergar os problemas do meu mundo. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Veja a segunda questão, ainda sobre esses três textos. Se o discurso literário aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando... Olha que interessante. Quando o discurso literário se desliga do mundo, veja, você assiste Harry Potter, não existem bruxos. Então eu estou me desligando do mundo real. Mas no instante que eu entro nesse mundo dos bruxos, o que acontece? Eu consigo enxergar de maneira mais clara, por meio dessa transfiguração, por meio dessa metaforização, eu enxergo de maneira mais clara o que é o mundo. Muito bem, se o discurso literário aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando, podemos dizer que Luiz da Silva, o narrador e protagonista de Angústia, já não se comove com a leitura de histórias fáceis, sem almas complicadas. Por quê? Letra A. Rejeita como jornalista escrita de ficção. Não tem esse negócio de rejeitar, porque eu sou jornalista e eu... Não faz nem sentir essa letra A, né? Quer dizer que todo jornalista rejeita ficção. Não faz sentir essa relação de ideias. E ele não tá rejeitando a fixa aqui. Ele não consegue. Eu não tenho capacidade. Eu não tô mais com capacidade, né? Bom, prefere alienar-se com narrativas épicas. Épica que fala de grandes feitos heróicos. Eu não estou, em nenhum momento, falando. Você não vê isso em Angústia. A referência a grandes feitos históricos, com narrativas épicas como Elíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas, letra B descartada. É indiferente às histórias de fundo sentimental. Não é que ele é indiferente, né? É indiferente daquela pessoa que não sente nada. É que ele não consegue se transferir. Ele não consegue sair. Ele tem... Ele tá nesse processo de angústia mesmo. Ele tá num sufoco tão grande que ele não consegue sair dessa realidade, né? Letra B. Está engajado na militância política? Não tá. Não tá. Aliás, o engajamento tem nada a ver com isso. Olha, então como eu sou um socialista, eu não quero saber de literatura. Faz sentido fora de angústia. Um instrumento de socialistas condenaram esse romance, essa literatura de ficção, porque isso sai da realidade, tá? Mas não é que em angústia. Veja, como eu sou militante, eu não posso trabalhar com história de ficção. Não. A ideia básica é essa. Ele tá numa situação tão angustiante, que não consegue nem... Ó, tão sufocado que não consegue nem sair dessa situação. Ele não consegue encontrar vazão, se identificar com esses romances de ficção. Essas historinhas bobas. Ó, ó, ó. Tá aqui, ó. Letra E. Se afunda na negatividade própria do fracassado. Entende? É tão fracassado, o Luiz Assis é tão fracassado que ele tá mergulhado, tá mais do que mergulhado, tá afundado numa negatividade. Tá no inferno. O tema do inferno que está em todas as obras do Graciliano Ramos. Ele tá tão no inferno que não consegue sair da realidade dele. Tanto ele não consegue sair da realidade dele, que ele não consegue se emocionar com esses romances, com essas historinhas bobas, com essas historinhas em que as pessoas não são complicadas. Portanto, para a questão 2, você deve ter assinalado aí a letra E. Olha lá a questão 3. A questão 3, ela fala o seguinte. Para Graciliano Ramos, a angústia não faz concessão ao gosto do público. Isso tá no Memórias do Cárcere. Ele fala que é um romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões e lixo. Nenhuma concessão ao gosto do público. Não vou fazer o que o público gosta. Solilóquia, quer dizer, solilóquia é que a pessoa conversa consigo mesma. Então, solilóquia é doido, enervante, ataca o medo da gente. Veito, olha, a angústia não faz concessão, quer dizer, não abre a possibilidade de fazer com que o público seja atendido aqui, não faz concessão ao gosto do público, na medida em que compõe uma atmosfera, veja, com a atmosfera de abafado, de sujo, de imundo, de sufocante, é rato, é água empossada, sempre sujeira. Então, essa questãozinha foi um pouco complicada. Porque, veja, ele fala, ele compõe uma atmosfera alegórica, então toda essa sujeira, essa imundície, esse sufocamento é uma alegoria. Se fala de rato, se fala de sujeira, de água empossada, isso são as representações do estado de espírito dele, né? Então, é uma atmosfera alegórica quando ele exalta as imagens de sujeira. Pode ter dado trabalho pra você, porque, veja, exaltar é colocar pra cima. E, geralmente, quando eu coloco pra cima, eu tenho uma valorização positiva. Como é que eu posso ter uma valorização positiva de algo que é negativo? Então, tá mais ou menos complicada a letra E. Por isso que alguns pensaram na letra A. Dramático representa as tensões do seu tempo. Tá certo. É uma situação dramática, representa as tensões do seu tempo. Entretanto, não atende o que tá pedindo enunciado e conectando com o texto terceiro. Se eu tiro o enunciado, penso no texto terceiro, ou melhor, não penso no texto terceiro do Memórias do Cárcere, eu colocaria a letra A. Mas como eu tô focado no enunciado e no texto terceiro do Memórias do Cárcere, Então, tem que aceitar, apesar desse exaltar, tá muito mal encaixado aqui, né? Ou eu colocaria destacar, seria o melhor, né? Então, não exaltar, mas destacar as imagens do sujeira. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Quarta questão, olha que interessante, né? Pergunta é o seguinte, é da UFAM. Pergunta é o seguinte, assinaram a alternativa, ó, prestem atenção no enunciado, tanto que eles até deixaram em caixa alta. Incorreta. Eu nem vou comentar as outras, porque as outras, portanto, estão corretas. Mas qual é a incorreta? É a E que fala que a narrativa, ó, Luiz da Silva, o narrador de angústia, o fim da vida. Fim da vida? Eu peguei o momento da vida dele, não é fim da vida. Busca na memória os eventos que possam esclarecer as causas de sua infelicidade, talvez, 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 do noivado com sua vizinha, Marina até a morte, Julião, e a narrativa não é linear. Lembra que a gente falou na aula que parece que ela, alguns dizem que ela é circular, mas eu digo que ela está em um parafuso, ela não é linear. Então, você não tem, não é final da vida, o cara não narra essa história no final da sua vida, e a narrativa não é linear. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalada aí de novo a letra E. Quinta questão, parece mera verificação de leitura, mas é muito comum no vestibular isso, tá? Assinar a afirmativa que mais acertadamente esclarece sobre a razão do homicídio cometido por Luiz da Silva, né? Será que a letra A, Luiz precisa continuar vivendo e sua vida só seria possível sem a existência de Julião Tavares? Parece que tem razão. Foi preciso matar com as próprias mãos para concluir que suas mãos de velho, quem vai lá, falou que Luiz da Silva é velho, eram, na verdade, fortes e úteis. Não eram fortes. Ele consegue matar o Julião Tavares, mas isso não alterou em nada a realidade. Aliás, até piorou. Então, essas mãos não são símbolos de força e utilidade, né? Não alterou grande, não alterou nada a condição dele, não melhorou a situação dele. Então, não tenho essa metaforização, essa representação de que agora sim suas mãos são fortes e úteis. Descarta a letra A. B. Luiz mata por ciúme, para impor-se, para existir como homem, portanto, para não ser reduzida a completa insignificância. Certo. Embora reconheça depois que sua vida não mudou. permanece na mesma inutilidade, monótona, agarrada à banca das nove horas ao meio-dia e das doze às cinco. É essa. Acabei de falar isso quando o cara estava comentando a alternativa A. Então, ele mata o Julião Tavares para mostrar um pouquinho de poder, mas depois ele percebe que não resolveu nada, né? E, portanto, letra B. O que está errado nas outras? Vamos ver. Ele não matou Marina. Já descartei a letra C. Nossa. Oxi. 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 Não matou a Marina. Letra D. Luiz teve todos os motivos para matar Julião Tavares, desferindo facada no peito. Não. Ele usou uma corda para esganar o Julião, né? E, olha aí, foi esse o golpe suficiente para restituir a tranquilidade, não restituir, só piora a situação que agora. Além de um Zé Ninguém, ele vira um assassino, um criminoso. E fica nessa tensão. Será que não descobri que fui eu? Será que eu vou ser preso? Bom, letra B descartada. Letra E. Luiz da Silva matou pelo clichê do homem ofendido que mata por ciúme. Para só assim ver restabelecida sua paixão por Marina, não se fala que ele vai reconquistar Marina. Não tem nada disso no livro. E retomar a vida a dois com enxoval. Que enxoval já comprado? Ela só comprou umas besteiras e nem conseguiu comprar direito um enxoval, né? Da paixão interrompida pelo Rude. O Julião não é rude, tá? No momento de maior fervor. Então não tem essa. Tá tudo errado aqui, ó. Esse negócio de restabelecer sua paixão. Não, não, não. Então letra E tá erradíssima. Portanto, para a questão de número 5, você deve ter assinalado a letra B. Olha aí a questão 6. Ela mostra uma coisa que é muito comum e angústia, né? Então o Luiz da Silva, ele volta ao passado. Não é que é aquela volta saudosista. É que esse passado é conectado com o momento presente. Então ele sempre faz esse paralelo entre passado e presente. Talvez o passado para explicar o momento presente. E aí, o que é que pergunta a questão 6? A partir da leitura do texto anterior, retirado do livro Angústia, de Graciliano Ramos, pode-se afirmar. Olha, todas estão corretas. Menos. Olha o erro da terceira. Ao observar e acarinhar seus bichos de estimação, as ideias ruins desaparecem. Marina desaparece. Esse trecho comprova que Marina é a causa primeira de tudo que atormenta a Luiz da Silva. Não, Marina é mais um dos elementos. A causa primeira são essas condições psicossociais desse sujeito que é um deserdeiro que está deslocado. Veja, é um deserdeiro. Lembra que eu falei dessa palavra? Que eu inventei, deserdeiro? Nem sei se existe. Depois que eu vou consultar aqui no dicionário, vou ver se existe essa palavra. É um deserdeiro. Ele representa um setor social, daqueles proprietários rurais, daqueles senhores de engenho do século XIX, que perdem espaço a partir da abolição e a partir de um novo mundo industrializado, mais burguês, que chega na sociedade do Nordeste. Então, é esse contexto psicossocial. A Marina é só a ponta do iceberg. Portanto, três está errada. E a quatro também está errada. Veja aí. Apesar da relação difícil com o pai, as memórias da infância, da adoção, não são afáveis, não são carinhosas, são lembranças negativas, pesadas, tensas. Portanto, o que isso significa? Você deve ter assinalado para a questão 6, a alternativa A. A sétima questão é da Fulvestre interessante, né? Já começa com... Posso furar os olhos do povo? É que o Luiz da Silva vai fazer uma DR com a Marina, né? Ah, eu cheguei aqui ontem, você estava toda se babando, olhando para o Julião Tavares, e estava olhando para você. E ela fala, posso furar os olhos do povo? Tudo bem? Olha, eu sou bonita. Eu sou bonita, papi. Posso furar os olhos do povo? Quer dizer, eu vou inventar que as pessoas me olhem. E aí o Luiz da Silva, o que ele percebe? É, pode ser que eu tenha me enganado, né? Eu achei que ela estava correspondendo ao olhar todo babão do Julião Tavares. E pode ser que eu tenha me enganado. Foi impressão minha. Aí ele lembra, um caso até interessante, daquele cara que o pessoal ouviu uma criança berrando, berrando, e quando foram olhar pela fresta da porta, né? Viram que o pessoal estava lá para ver o pai, né? De costas para a porta, em frente dele a criança, entre as pernas a menina, e a menina berrando, berrando, berrando. Já pensaram, está violentando a menina. Foi um bafafá, um forro roda de cuia. Depois descobriram que a menina estava com infecção na genitária, e o pai estava passando remédio nisso. Então, olha, as aparências enganam. O pessoal não disse que a terra é plana? As aparências enganam, né? Então, veja, o que acontece aqui, ó? Bem aquela coisa do parafuso, né? Então, ele fica remoendo, remoendo, remoendo os fatos. Essa circularidade do Angústia, ó. Ele fica fazendo isso. Fica remoendo, remoendo. O Silvio não faz a gente ficar assim, né? Olha, em termos críticos, esse fragmento permite observar que no plano maior do romance Angústia, o ponto de vista, veja, o que eu falei? Ele vê, eu vi você, né, se babando pelo Julião, Julião, e aí ela diz, não, eu não estava fazendo nada. Eu vou furar os olhos do povo, vou falar com, não olha pra mim, sou compromissada. Imagina essa situação, a pessoa olha pra mim, a mulher fala, não olha pra mim, sou compromissada. Até ele perceber, pode ser que eu tenha me enganado. Por isso, ó, é a letra E. Revira os lados contrários à opinião. Ela estava correspondendo ao xaveco, a olhar babão. Não, pode ser que seja apenas impressão, é o parafuso. Então, o que está errado nas outras? Vamos ver a letra A. Se acomoda nos limites da vulgaridade. Então, essa coisa de ser traído e aceitar seria algo de vulgar. E ele se acomoda, ele aceita essa vulgaridade? Nada a ver a letra A. A letra B. Tente imitar a retórica dos dominantes, porque isso tem a ver com a retórica dos dominantes. Aceite que você está sendo traído. Não tem nada a ver com a retórica dos dominantes. Reproduza a lógica do... O que é determinismo social? Eu tenho a lógica do determinismo social, sim, nesse livro. Lembra aquela cena em que ele vai ver ou vai ficar... Vai observar o pessoal pobre, né? Se divertindo. Ele fica pensando, essas crianças vão seguir o caminho, o mesmo caminho dos pais. Tem, sim, um determinismo social. O próprio Luiz A. Silva é fruto desse determinismo social. Mas esta cena aqui não tem nada a ver com determinismo social. E a letra B atinge a neutralidade do espírito maduro. Ele não está neutro. O livro todo é completamente... É angústia. Se ele está angustiado, não tem nada de neutralidade. E não é o espírito maduro. Portanto, para a sétima questão, você deve ter assinalado a letra E. Oitava questão, o DF pede o seguinte. Ó, facinha essa questão. Deixei só para... Ai, sabe aquela coisa... Mamãe que fez essa questão. Só para você não zerar a palavra. Até parece que você zerou, né? Você é tobira. Depois daquela aula, você dominou tudo sobre angústia. Veja aí. Aponte o item que melhor conceitua a obra Angústia de Graciliano Ramos. Veja a letra A. Essa obra complementa Memórias do Cárcere? Quer dizer, para você entender Memórias do Cárcere, você tem que ler Angústia. Não! Olha, tem uma pegadinha aqui. Não é que é complementa. Ela anda paralelamente a Memórias do Cárcere. No momento em que Angústia está sendo publicado, o Graciliano Ramos está preso. E essa prisão que vai servir de alimento, vai ter elementos que vão alimentar o Memórias do Cárcere. E no Memórias do Cárcere faz constantemente referências à Angústia. Letra A descartada. Narrativa ficcional, de forte tendência... Gente, para a Fulvestre não precisa saber nada de Memórias do Cárcere, tá? Narrativa ficcional, porque para a Fulvestre só interessa uns nove livros, tá? Narrativa ficcional de forte tendência psicológica, né? Então você tem essa coisa, o próprio conceito de Angústia é um conceito psicológico. Seguindo o fluxo do pensamento, o narrador em primeira pessoa, certíssimo. A gente está na cabeça do Luís da Silva e vai acompanhando todo o pensamento. Tanto que eu até falei dessa questão da penceira, você mergulha na mente do Luís da Silva e você perde a noção do tempo, que tudo ali é extremamente psicológico. Perde a noção do tempo. Olha lá, tem uma questão surgindo aí. Acho que é a décima questão que eu vou falar dessa questão do tempo, que tudo ali é psicológico. É essa letra B, que deve ser professor. Vamos ver, letra C. A exemplo das narrativas de Jorge Amado e É, o veríssimo, em Angústia, Graciliano Ramos, ele não privilegia a ação. Tanto que a gente falou, a gente resume a ação de Angústia em cinco minutos. Cinco minutos já está resumindo a ação. Mas o que vale mais é todo esse parafuso, essa elucubração, toda essa crise, essa tensão psicológica. De forma a registrar no universo das tradições nordestinas. Pode ser que eu enxergue essa coisa do machismo, do papel da mulher dentro das tradições nordestinas, mas eu... Alguns falam isso, mas eu não consigo aceitar, vou dizer que isso é da sociedade brasileira. Não é só o Nordeste que é machista, isso é da sociedade brasileira, tá? Tá errada a letra C. E... D, 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 D. Em Angústia, o autor movimenta as personagens em ações, não é ação, é psicológico, que lhe permite registrar as relações exteriores, não, é o interior que interessa, entre pessoas de diferentes crenças e religios, como num painel do palco teatral. Que palco teatral? Não tem um palco, tá tudo aqui dentro da cabeça do Luiz da Silva. D, descartada. Contos? Angústia não é um livro de contos, é um romance. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Nona questão é da PUC de São Paulo. Ela pega um texto do crítico Álvaro Lins, que ele fala que as personagens de Angústia são projeções da personagem principal. Então é interessante, né? Cada uma dessas personagens serve pra você falar, na verdade, não é de Marina, não é do Julião Tavares, não é do seu Ramalho, e sim, são maneiras de você entender a cabeça do Luiz da Silva. Então são projeções dele. Por meio dessas personagens, você entende mais, não exatamente as personagens, mas o Luiz da Silva. Muito bem. Então, considerando a trama do romance, é possível depreender que A, Luiz da Silva e Julião Tavares, são projeções de um mesmo sentimento, qual seja, da destruição e ninguém destruiu, ninguém matou Marina. Letra A tá errada, né? Letra B. Acho engraçado quando a PUC faz isso, né? Um texto maravilhoso, de estímulo, e as alternativas não aproveitam em nada essa riqueza do texto. Letra B. Luiz da Silva, cometido por uma crise de Silva, ele não mata Marina, ele mata o Julião Tavares. Letra C. O instrumento do crime ocorrido na antiga não foi um pedaço de cano, foi uma corda, né? Meu Deus, não aproveitei em nada aquele texto maravilhoso do Álvaro Lins, né? Letra D. Julião Tavares seduz Marina, ex-namorado Luiz da Silva, e esse se binga estrangulando com um pedaço de corda. Faltou um ponto final aí, desculpa, meu gente. Mas é essa mesmo, letra D. Ah, mas o que que tá errado da letra E? Tá aí, despizinhado no orgulho do homem por Julião Tavares, Luiz da Silva usa uma cobra. Não é cobra. Instrumento como cobra. Vai enforcar o cara com uma cobra. É que, olha engraçado, né? Olha engraçado. Talvez a pessoa, ah, eu lembrei daquela cena e eu me confundi. Parece que a pessoa tá brisando. Eu me lembrei daquela cena que o Trajano, que é o avô do Luiz da Silva, ele acorda na varanda, né? No alpente, né? Assustado porque tem uma serpente enroscada no seu pescoço, né? Então, veja, mas que brisa, que viagem danada. Não tem nada a ver com, eu vou matar o sujeito com uma cobra. Portanto, pra enforcar ainda. Vou enforcar com uma cobra. Nossa Senhora. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra D. E a décima questão é da FUVEST. O último visto lá da FUVEST, primeira fase. Nossa, essa questão me deu uma raiva danada. Porque você lê um texto santo, Agostinho, e não precisava, sabe, ter lido o Angústia, né? Pra poder responder. Ah, então agora as questões da FUVEST estão assim, são tão superficiais, que não precisa nem ler o livro. Não, não. Isso foi na primeira fase. E é o que acontece. Na segunda fase, meu Deus, as questões foram extremamente puxadas, difíceis. Então, tem que ler e prestar atenção, assistir e prestar atenção nessas aulas que eu tô dando pra vocês, tá? Bom, mas o que que santo Agostinho diz no seu Confissões? Ele diz aqui, ó. Mas não medimos os tempos que passam quando os medimos pela sensibilidade. Quem pode medir o tempo por meio da sensibilidade? Então, o santo Agostinho, ele tá trabalhando lá, lá, num contexto muito interessante, que é o do quê? Que é o do tempo psicológico. Que não tem como medir o tempo psicológico. Que é bem o tempo de angústia. O angústia não é o tempo cronológico externo, né? Objetivo, concreto, digamos assim. Não, não. O tempo em angústia, ele é psicológico. É marcado pela... Pelo sofrimento da personagem, né? Então, olha aí, o verso. O tempo físico e o tempo psicológico, o tempo cronológico e o tempo psicológico, se diferenciam na medida em que o primeiro se firma na objetividade. 60 minutos tem 60... 60 minutos tem... Ou melhor, um minuto tem 60... Olha o pessoal de... O cara de humanos. Então, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos. Então, tudo muito concreto, muito físico, muito objetivo, né? E o segundo, na subjetividade. É só lembrar. Veja, o último dia de aula... Nossa, como aquele dia se arrasta. O último dia de férias. Como passa rápido, né? Uma hora na cadeira do seu dentista. Nossa, o que é que... No seu... Eu ia falar ouvido. No seu dente, aquilo demora. Agora, uma hora com a sua namorada, como aquilo passa rápido. Então, isso é o tempo psicológico, subjetivo, né? De acordo com os argumentos de Santo Agostinho, posso dizer que no romance Angústia, que vira a Siliano Ramos, a passagem que melhor exprime a duração interior, psicológica e subjetiva, é letra D de W. É o único que tem essa coisa da subjetividade. Nada físico, nada concreto. Mas no tempo, nesse tempo, não havia horas. Não é um tempo marcado por horas. É um tempo psicológico. Portanto, para a décima questão, você deve ter assinalado aí a letra D de W. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução dessas questões referentes ao folheto da aula sobre Angústia, de Graciliano Ramos. Espero que você tenha gabaritado essas questões. Você é um gabaritor, tudo bem, faz parte da aprendizagem, né? Tendo alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu vou dirimi-las. Ó, 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 como eu falo difícil, dirimi-las, né? Então, agradeça a sua paciência, agradeça a sua confiança, a sua atenção, um beijo e até a nossa próxima aula, que é Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. E aí 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 E aí